Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui pra vocês é falando sobre as novidades da nova atualização do Seu Bocês, que é a atualização da Grécia e a tua temática no Novo Lunar e também ao Dia dos Namorados e o destaque da atualização é o Dia dos Namorados mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui a atualização, ela trouxe um monte de coisa nova, né? Aí tem esse pacote aqui, tem outro aqui. E olha, essa atualização trouxe a nova personagem, que é a personagem Azura. Ela é muito bonita, muito legal, mas não gostei que ela veio com a animação do Diego, mas fora isso, ela está muito legal. Quem quiser conseguir ela, ela está disponível nesse desafio aqui da temporada, que você corre fazendo pontos. Tem o novo personagem, Dragon, que pra quem quiser desbloquear ele, está no desafio sem chão, tá bom? Também trouxe de volta os personagens no Novo Lunar, não sei porque... Ah, não sei porque trouxe de volta a Thay, né? Mas ela está aí de novo. O Ed também. Trouxe o Alf de volta por causa do seu novo traje, que ficou muito legal, acho que ficou mil vezes melhor do que o primeiro. Que é o traje original, nem parece que é ele, segundo o traje. E temos a prancha nova, que é a Horn Hirt, que ela tem poder de velocidade e salto duplo. Quem quiser desbloquear ela, ela está junto com a Azura. E tem a prancha Lunar Scroll, que ela está disponível na caçada sazonal. E também, é, só isso. Nas coleções aqui, gente, está isso tudo aqui de gente, pra vocês conseguirem nas coleções, tá? E na loja, vamos ver aqui, ó, os destaques da loja. Isso daqui, são os destaques da loja. E, gente, é, pra quem quiser ocupar, poder coletar os itens dessa atualização, são um monte de corações. E, assim, na caçada sazonal, está o Alf, a prancha nova, a Lunar Scroll, e o traje do Alf, que está na caçada sazonal. E eu não sei porque está esse o nome. O nome da atualização está a Grécia na Odisseia do Amor na Grécia. Eu não sei o significado de Odisseia, mas está desse jeito, está esquisito esse nome aí. Mas, fora isso, tudo bem. Bom, nós estamos... E, gente, o login diário ainda está nessa prancha aqui, da prancha da última utilização, que é a da Badabon. E também, aí o pessoal está falando que vai vir, depois dessa, vai vir um login diário da outra prancha, que é a da prancha Red Velvet. Mas, eu não sei se é a Red Velvet, não sei se é a prancha da Azura, mas vai vir aí. Porque ainda faltam duas pranchas aí, que murchou no trailer, ainda não está aí. Eu não sei para onde é que vai aparecer. Se vocês souberem, me falem nos comentários, tá bom? Porque eu não sei. E é isso, né? Agora vamos ver o cenário. A logo da atualização não mudou nada, está a mesma coisa. E vamos lá, né? Eu vou botar aqui a Mini e vou com a Sweet Hit. Vamos lá. Gente, o cenário dessa atualização ficou bem assim, se repetiu a mesma coisa do ano passado. Ah, e da última vez que a Grécia voltou, a única diferença é que está com o temático de Dia dos Namorados. Então, tem pequeníssimas diferenças. Tipo assim, não, pequeno não, tem bastante coisa aqui. Está com os negócios rosa, o céu está rosa, está com muita coisa aqui. Mas o cenário está mais ou menos diferente. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa atualização. Para mim, está aquela atualização média, porque não é uma atualização que eu estava tão animada assim, mas ficou bem legal. Os detalhes de coração, detalhes dos namorados, o detalhe da planta ali que eu vi ali, que estava ali de coração, ficou muito legal. Mas assim, para mim, não ficou uma atualização assim 100% legal, na minha opinião. Mas eu vi que muita gente ficou animada. Mas essa foi a minha opinião, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham assistido até aqui. E se ficou faltando alguma coisa de eu mostrar aqui no vídeo de alguma novidade, deixa nos comentários, tá? Deixa o like aqui. Se eu sou novo no canal, se inscreve, compartilha o vídeo e me segue lá no canal do WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, eu vou lá. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!